E chegamos na segunda parte do episódio e agora eu vou isolar cada instrumento desse grande clássico do Pink Floyd, Comfortably Nump. Vamos nessa? Mas antes de explicar pra vocês que eu não tô utilizando os arquivos originais, é um cover. Bom, então pra começar a gente vai saber exatamente o que tem de instrumentos nessa canção. Então deixa eu ver aqui, nós temos a bateria, temos o baixo, temos um violão, dois canais de violão, né? Temos o pad fazendo ali uma cama, temos o synth brass fazendo uma emulação dos metais, temos um piano elétrico, os strings, que são as cordas, o ramo, que entra mais ali pro final da canção, onde tem o solo final, temos uma guitarra fazendo efeito, mais efeitos, né? De reverb, essas coisas, guitarra solo, guitarra drive, os backings e a voz principal. Então vamos lá, vamos começar aqui com a bateria e vamos levantando aqui os volumes de cada instrumento. Agora eu vou subir no volume do baixo. Agora tem o pad, né? Que é a cama subindo. Já vai dando uma profundidade pra canção, né? Aqui, um pouquinho antes, tem o synth brass, ele simula os metais, né? Vou colocar aqui um pouquinho antes pra gente solar. E o violão. Subindo o volume. Mais percussivo, né? Com o violão, sem o violão. Com o violão. Percebe? E aqui tem o piano elétrico. Subindo. Solar ele. Lindo, sutil, né? Detalhezinho sutil. Legal, vamos voltar um pouquinho pra gente abrir os strings agora. Colocar aqui pra vocês, um pouquinho antes. Strings agora. Solar. Solar. Legal, agora vamos ouvir o solo Primeiro solo, já com o string Já dá uma cama a mais Dá um corpo a mais pra canção Um pouquinho antes tem um efeito bem no começo aqui da canção Tem a guitarra fazendo um outro efeito Vou colocar pra vocês Justamente a característica do Pink Floyd Esses efeitos que dão esse ar mais space rock Bom, então agora chegou a hora da voz Vamos abrir a voz aqui, voltar do começo Pra gente ouvir os vocais Claro que é um cover, já reforçando pra vocês Mas ilustra bem o que a gente precisa aqui Pra entender os arranjos da canção Então vamos lá, abrir a voz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Is there anybody in there? Just not if you can hear me Is there anyone at home? Come on, now Colocar um pouquinho mais pra frente Pra gente ouvir os backings, né? When I was a child I had a fever Solar pra vocês My hands felt just like Two balloons Now I've got the feeling Once again I can't explain You will not understand This is not how I am I have become Comfortably numb Ok Just a little pink prick There'll be no more But you may feel Tá lisinho, né? No back Chegamos no segundo solo da guitarra, hein? Faltou abrir o ramo Crescendo, né? Fica mais dramático Bom, e esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Comentar e compartilhar com a sua galera Como vocês sabem, agora eu tô dividindo em duas partes Primeiro a parte histórica do episódio E depois a parte musical E se você ainda não viu a primeira parte desse vídeo Que é onde eu conto as histórias da banda e da canção Aqui do lado no card Tem um vídeo pra você acompanhar Deixo aqui Meu abraço a todos vocês Fiquem bem E nos vemos no próximo episódio De Por Dentro da Canção Até lá